Já pensou em morar a 700 metros do metrô Guilhermino Esperança? Já pensou em morar em um condomínio que propõe todo o conforto e segurança para você e para a sua família? Entenda por que investidores e centenas de famílias procuram um imóvel como esse. Faça agora conosco a visita virtual neste lindo condomínio fechado. Legenda por Sônia Ruberti E aí, gostou? Eu também adorei. Magnífico, né? Então não perca tempo e entre em contato conosco para visitar presencialmente esse que pode ser o seu próximo imóvel. E aí, gostou?